Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar início agora à nossa quinta semana de curso, né? Então a gente vai começar a estudar, digamos assim, o terceiro pilar, né, sobre o qual o cálculo diferencial integral, ele se sustenta, tudo bem? Nas semanas anteriores a gente já estudou o conceito de limite, a gente já estudou o conceito de derivada, né, que digamos que são os outros dois pilares, né, sobre o qual o cálculo diferencial integral se sustenta e agora a gente vai começar a estudar o conceito de integral, tudo bem? Que de fato é um conceito absolutamente importante, né, com muitas aplicações em todas as áreas da matemática e também em todas as áreas onde a matemática pode ser aplicada, né, que digamos assim são basicamente em todo e qualquer fenômeno que a gente possa imaginar, tudo bem pessoal? Muito bem, então a gente vai começar a estudar as integrais definidas e indefinidas, ok? Muito bem, então vejamos primeiramente, pessoal, o conceito de primitiva de uma função, tá? Bom, a gente já sabe que se uma função é constante, então a derivada dela se anula para todos os pontos do seu domínio, né, a gente já estudou esse exemplo quando a gente estudou as derivadas. Entretanto, podem existir funções cuja derivada é nula em todos os pontos do seu domínio que não são constantes, ok? Como exemplo, por exemplo, a gente pode citar essa função f minúsculo, que é uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais menos o zero, tá certo? Que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, a derivada dela é zero de fato em todos os pontos desse domínio e ela não é constante. Veja, ela é constante por partes, mas ela não é constante em todo o seu domínio, tudo bem? Entretanto, pessoal, como uma consequência do teorema do valor médio, quando nós nos restringimos a funções definidas em intervalos, então sim, é verdadeiro que toda função diferenciável definida no intervalo, ela é constante sem somente se a sua derivada é nula em todos os pontos, tudo bem? Essa observação vai ser muito importante daqui a pouco. Muito bem, vejamos agora qual é a definição do que que vem a ser uma primitiva de uma função. Dizemos que f maiúscula é uma primitiva para uma função f minúscula em um certo intervalo i se a derivada da função f maiúscula for igual a f minúscula para todos os pontos do intervalo, tudo bem? Então digamos assim que tomar a primitiva de uma função é como se fosse uma operação contrária a tomar a derivada, tudo bem? Porque de fato, né, se f maiúscula é a primitiva de uma função f minúscula, então isso significa que a derivada da f maiúscula é justamente a f minúscula, ok? Por exemplo, a função f de x maiúscula igual a x ao quadrado sobre 2 é uma primitiva para a função identidade, por quê? Porque se nós derivarmos essa função aqui, nós teremos meio de 2 vezes x, o que resulta justamente em x, que é o valor dessa função f minúscula, ok? Outro exemplo, né, a função f de x maiúscula igual a seno de x mais k, onde k é uma constante real. Pois bem, essa daqui é uma primitiva para a função cosseno, porque quando a gente deriva essa função, nós obteremos a derivada da primeira função, né, a derivada do seno é o cosseno, mais a derivada dessa constante que é zero, e com isso a gente observa que de fato essa função é uma primitiva para a função cosseno, tudo bem? Muito bem. Agora, pessoal, aquela observação que nós tínhamos feito previamente, ela nos diz o seguinte, ela nos diz que se você tem f maiúscula e g minúscula, funções definidas no intervalo, cujas derivadas coincidem em todos os pontos desse intervalo, então de fato existe uma constante k segundo a qual uma função difere da outra menos dessa constante, ou seja, existe uma constante k de tal forma que f de x é igual a g de x mais essa constante k para todo x pertencente ao intervalo, ok? Por que que isso é verdadeiro, né? Porque se essas derivadas aqui são iguais para todo x no domínio, então isso significa que a derivada da função f menos g é nula para todos os x do intervalo. E aí, pela observação que nós fizemos, isso significa que f menos g é igual a uma constante para todo x no intervalo, o que significa justamente falar essa igualdade aqui, ok? Então o que que isso nos diz, pessoal? Isso nos diz no final das contas que quando você tem uma primitiva de uma função, na verdade você tem uma família dessas primitivas, definidas a menos de uma constante, no sentido de que se você acha uma primitiva dessa função, você já conhece todas as primitivas, bastando você somar uma constante arbitrária, tudo bem? Então, pessoal, a notação que a gente utiliza usualmente para a família das primitivas de uma função f minúscula em um intervalo i, é justamente essa notação aqui, que é lida como sendo a integral de f de x dx nesse intervalo i, tudo bem? Então, essa notação, ela é utilizada para simbolizar a família das primitivas dessa função f minúscula no intervalo i em questão, ok? Vejamos então alguns exemplos, né? Por exemplo, a integral indefinida de x ao cubo dx vai ser o quê? Ora, é a família das primitivas dessa função. Observe uma coisa, observe que se nós derivarmos a função x à quarta sobre 4, nós obteremos exatamente a função x ao cubo. Então isso significa que x à quarta sobre 4 é uma primitiva dessa função x ao cubo e por esse motivo a integral indefinida de x ao cubo, que é a família de todas as primitivas, é dada por x à quarta sobre 4 mais uma constante c genérica, ok? Outro exemplo, a integral indefinida de x elevado a alfa dx, onde alfa é um número diferente de menos 1, fixo, é dada da seguinte forma. Observe uma coisa, quando a gente deriva a função x elevado a alfa mais 1, dividido por alfa mais 1, haja vista que alfa é diferente de menos 1, então essa função está bem definida, tá certo? Porque a gente não está dividindo por zero. E quando a gente deriva, né, pelas regras de derivação que nós vimos, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1 sobre alfa mais 1, que multiplica alfa mais 1 vezes x elevado a isso daqui menos 1, que é x elevado a alfa. Então no final das contas o alfa mais 1 que caiu cancela com o denominador e nós chegamos justamente a x elevado a alfa. Ou seja, nós estamos vendo aqui de maneira indireta uma regra que nos permite encontrar a família das primitivas, ou seja, a integral indefinida da função x elevado a alfa, quando o alfa é um número diferente de menos 1. A saber, essa integral indefinida é dada por x elevado a alfa mais 1, dividido por alfa mais 1, mais uma constante, ok? Perceba como o exemplo anterior se enquadra nesse caso aqui, tudo bem? Outro exemplo, a integral indefinida de 1 sobre x ao quadrado dx. Isso daqui também é um exemplo que se enquadra no item B, tudo bem? Mas vamos fazer aqui de maneira explícita. Perceba que se você derivar a função x elevado a menos 1 dividido por menos 1, isso daqui vai dar justamente 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Então, na verdade aqui, simplesmente o que a gente precisa fazer, né? Se você não quiser fazer o que eu acabei de falar, basta você se lembrar da regra, tá certo? Do item B e perceba como é que a integral de x elevado a menos 2, que nada mais é do que 1 sobre x ao quadrado, é x elevado a menos 1 dividido por menos 1 mais uma constante. Então essa integral indefinida é menos 1 sobre x mais uma constante, ok? Outro exemplo, a integral de raiz cúbica de x elevado a 5 dx. Bom, perceba que isso daqui é a mesma coisa que a integral de x elevado a 5 sobre 3, isso daqui é um número alfa diferente de menos 1 e, portanto, a integral indefinida dessa função vai ser o quê? x elevado a 5 sobre 3 mais 1, que é 8 terços, dividido por 5 sobre 3 mais 1, que é 8 terços. Então, como resultado, nós teremos 3 oitavos da raiz cúbica de x elevado a 8 mais uma constante, ok? Enfim, também se enquadra no exemplo exposto lá no item B, tá certo? Agora, nós temos aqui um item um pouquinho diferente. Perceba que esse exemplo aqui é aquele exemplo onde nós temos a integral de x elevado a alfa, onde alfa é exatamente igual a menos 1, tá certo? Então, a gente não pode aplicar aquela regra do item B para fazer o cálculo dessa integral indefinida. E, além disso, pessoal, a gente tem que prestar atenção no domínio dessa função aqui, tá certo? A gente vai definir quem que é a primitiva dessa função aqui para os valores de x positivos, tá certo? A expressão que a gente vai definir, ela só vai ser válida para nos dar uma primitiva dessa função quando o x é positivo, ok? Então, perceba uma coisa. Perceba que quando a gente deriva a função ln de x para todo x positivo, isso daí dá justamente 1 sobre x. Por esse motivo, a integral indefinida de 1 sobre x dx é dada como o quê? Como o ln de x mais uma constante genérica para todo x positivo, ok? Então, encontramos também a integral indefinida da função 1 sobre x, a saber, dada por ln de x mais uma constante, ok, pessoal? Muito bem, então tudo isso que a gente viu se referiu às integrais indefinidas, que como nós vimos, ela define a família das primitivas, né, de uma função. Agora nós veremos um conceito que, a princípio, não tem relação com o anterior, mas nós veremos na próxima aula que, de fato, tem tudo a ver, tá? A gente vai ver agora o conceito de integral de Riemann de uma função. Bom, para que a gente faça isso, a gente vai dar uma motivação geométrica, que é o seguinte. Imagine o problema da gente determinar a área delimitada pela reta, pelo eixo x, pelas retas x igual a A, que é essa reta vertical, x igual a B, que é essa reta vertical, e pelo gráfico dessa função aqui, que é uma função positiva. Ou seja, nós queremos a área delimitada por essas quatro curvas que a gente acabou de falar, ok? Bom, obviamente, quando f é uma função genérica, a gente não tem ferramentas para fazer esse cálculo. A gente saberia se essa função f fosse uma reta, tá certo? Onde isso daqui seria uma figura geométrica aqui que a gente conseguiria triangularizar e, portanto, calcular essa área, tá certo? Mas não é o caso em que f é uma função genérica. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer um procedimento que é baseado em um procedimento por aproximação. Como que nós faremos? A gente vai, primeiramente, subdividir o intervalo a B usando o que a gente chama de uma partição do intervalo. O que é uma partição do intervalo a B? É uma sequência finita de pontos desse intervalo onde o primeiro coincide com A, o último coincide com B e esses pontos são todos ordenados e distintos entre si, tudo bem? A amplitude de cada um dos subintervalos a gente vai denotar por Δxi, que vai ser o extremo direito menos o extremo esquerdo, que é o que é dado aqui, ok? Muito bem. Agora, para cada hipertencente entre 1 e N, né? A gente vai considerar um ponto intermediário entre esses dois pontos aqui do subintervalo, um ponto CI genérico dentro desse intervalo, ok? E aí a gente vai definir um número que é a soma de f de CI vezes a amplitude do intervalo, tá certo? Que no caso é o Δxi, quando o i vai de 1 até N e a esse número a gente vai chamar de soma de Riemann de f relativa à partição P e aos números CI que foram escolhidos no subintervalo, ok? Muito bem. Vejamos o que que esse número, né? Que é a soma de Riemann de f relativa a essa partição e esses números. Vocês vão ver o que que geometricamente esse número significa, tá? Veja bem. Imagina que nós tenhamos aqui o gráfico da função, o domínio dela aqui a gente está analisando apenas dentro do intervalo a B. Nós consideramos uma partição desse intervalo que é x0, x1, x2, né? Até x5 aqui no caso que coincide com B. Tomamos os pontos c1, c2 até c5 aqui genéricos, né? Dentro desses subintervalos. E aí perceba, pessoal, que cada parcela da soma anterior ela coincide, ela corresponde justamente à área desse retângulo de base nesse subintervalo e a altura dada por f de CI. Tá certo? Por quê? Porque as parcelas eram justamente f de CI, que é esse ponto aqui, multiplicado pela amplitude do intervalo, que me dá justamente o comprimento da base do intervalo. Então a soma de Riemann, no caso, corresponde à soma das áreas desses retângulos aqui vermelhos, ok? E aí a gente percebe que isso aqui fornece, em alguma medida, uma aproximação para a área que nós estamos procurando. Mas é apenas uma aproximação, porque, por exemplo, essa área aqui está sobrando, essa daqui está faltando, aqui está sobrando um pedacinho, aqui está sobrando um pedacinho, aqui está faltando um pedação, e assim por diante, ok? Entretanto, pessoal, quando você tem, né? Vamos, de fato, definir o que vem a ser a integral de Riemann, para que a gente perceba a relação do que a gente acabou de definir, né? das somas de Riemann, com, de fato, aquela área que nós estamos procurando, tá? Imagina agora, pessoal, que na figura anterior, nós consideremos aqui partições cuja máxima amplitude do subintervalo sejam cada vez menores. Quando a gente for considerar as somas de Riemann associadas a essas partições, tá certo? Não é difícil a gente perceber que a soma de Riemann associada a elas, ou seja, a área desses retângulos aqui, definidos da forma como eu estou falando, eles vão se aproximar cada vez mais da área que nós estamos procurando, que é justamente a área entre, delimitado pelo eixo x, a reta x igual a a, x igual a b e o gráfico de f, ok? Então, ao limite que nós vamos obter dessas áreas, caso esse limite exista, é justamente o que a gente vai chamar de integral de Riemann da função f entre a e b, tudo bem? Então, formalmente, quer dizer, na verdade, rigorosamente, essa definição é dada da seguinte forma. Seja f uma função definida no intervalo a b e l um número real. Então, dizemos que essa soma de Riemann aqui, ela tende a l quando o máximo, a máxima amplitude de uma partição converge para zero, né? E nós escrevemos isso dessa forma, esse limite dessa soma de Riemann, quando o máximo amplitude dessas partições tende a zero, isso é igual a l. se para todo o épsilon positivo, existe um delta positivo que depende apenas dos épsilons e não depende da escolha dos cis, tá certo? De tal forma que, para toda a partição p desse intervalo a b, cuja máxima amplitude dos subintervalos, né, é menor do que delta, nós vamos ter que o módulo da diferença entre a soma de rima dessa partição com respeito a esses pontos cis e l vai ser menor do que épsilon. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que realmente as somas de Riemann, quando a máxima amplitude da partição vai para zero, elas estão convergindo para l. E mais do que isso, isso está acontecendo independentemente da escolha dos cis que nós estamos tomando. Ok, pessoal? Pois bem, quando esse número l existir, de fato ele é único, é possível mostrar que ele é único, e a gente denota, a gente o chama de integral de Riemann de f minúsculo de a até b e a notação que nós usamos é essa, integral de f de x dx de a até b, ok? Dessa forma, essa integral de Riemann ela é dada justamente como aquele limite que eu acabei de definir com vocês, tá certo, pessoal? Muito bem, e uma observação é que, por definição, nós estabelecemos, né, convencionamos que a integral de f de x dx de a até a é igual a zero e a integral definida de a, a integral de Riemann de f de x dx de a até b é igual a menos a integral de Riemann de f de x dx de b até a. Então perceba que, dessa forma, nós sabemos definir essas integrais indefinidas mesmo quando a não é um número menor do que b. Tudo bem? Muito bem, então vejamos agora a interpretação geométrica realmente dessa integral definida. Bom, tal como vimos, a gente percebeu, então, que a integral de Riemann de f em um intervalo a b, ela vai ser o quê? Quando f é uma função estritamente positiva, aquela leitura que nós fizemos nos dava justamente aquela área definida entre o eixo x, as retas x igual a a, x igual a b e a função f. Entretanto, pessoal, quando a função f pode mudar de sinal, se nós fizermos um procedimento análogo, o que nós vamos perceber aqui, de fato, a integral de Riemann de f de x dx de a até b, aonde f é uma função que pode muito bem mudar de sinal dentro desse intervalo, vai corresponder entre a diferença entre a porção da área que está acima do eixo x subtraída da porção da área que está abaixo do eixo x. Tudo bem? Então, aqui no caso, a integral de Riemann de f de x dx entre a e b vai ser o quê? A diferença dessa área que está aqui acima com a diferença dessa área que está aqui abaixo. Então, nada impede, por exemplo, que a integral de Riemann de uma função seja um número estritamente negativo. Ok? A gente vai ver isso ao longo dos exemplos aqui na próxima aula e também na aula de exercícios. Bom, vejamos agora aqui algumas ferramentas de como que a gente pode fazer para integrar funções. Então, o que a gente vai perceber aqui é que assim como nós temos as regras de derivação, nós também temos as regras de integração. Então, a integral, basicamente, é assim. A integral de Riemann da soma de duas funções integráveis é a soma das integrais. A integral de um produto de uma função por uma constante é igual a essa constante vezes a integral da função, ou seja, a integral sai para fora, tá certo? Perceba, pessoal, que não vale que a integral do produto de duas funções é o produto das integrais. Isso é falso, ok? Isso é falso. Lembre-se disso. Outra propriedade. Se F é uma função não negativa no intervalo AB, então a integral de Riemann dessa função nesse intervalo também é um número não negativo, tá certo? E se você tem C, um número intermediário entre A e B, e F é integrável no intervalo AC e também no intervalo CB, aonde, diga-se de passagem, F ser integrável nesses conjuntos significa que aquele limite que a gente acabou de falar, ele está bem definido, tudo bem? Existe um número L, que é aquele limite lá das somas de Riemann, tá certo? Então, se tudo isso aqui acontecer, então a integral de A até B pode ser dividida entre a integral de A até C, mais a integral de C até B. Ora, isso aí corrobora com o fato de que para você calcular essa área, você pode quebrar essa área em duas sub-regiões, calcular a área da primeira, mais a área da segunda. Tudo bem, pessoal? Enfim, isso daí é o que eu gostaria de falar para vocês nessa aula de hoje, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai prosseguir com esse assunto, aprendendo de fato na prática como que nós calculamos as integrais de Riemann e de fato relacionando o conceito que entra as integrais de Riemann e as integrais indefinidas que nós vimos. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho